Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-tudo.com ou .net Tudo bem pessoal? O .org agora também, né? Você já sabe Bom, mais um daqueles vídeos curtos, aqueles sem glamour, né? Nada de musiquinha, nada de Rodrigo aparecendo Mas vocês estão me escutando Peço, já descarei desculpa por essa luz aqui, ó Mas é a luz do teto, não tenho o que fazer Aqui no estúdio de gravação Mas o vídeo de hoje é Como calibrar Esse aparelhinho aqui, o famoso Medidor chinês aí, ó O famoso medidor chinês, pessoal Esse aparelho Tá Made em China Mas ele é o famoso medidor de SR Muitos dizem aí Medidor de SR Mas na verdade esse cara mede Capacitor Medidor de SR Medidor de SR Medidor de SR Médidor de SR Até para SMD Como vocês podem ver aqui Né? Então O que acontece é que Ontem eu fui utilizar esse aparelho Para medir esse resistor aqui, ó Eu lembrei que tinha esse aparelho E falei, ah, vou utilizar Ainda mais que já está com a bateria dentro Falei, esse negócio pode estragar Com a bateria dentro Então, vou testar Aí quando eu fui medir esse resistorzinho aqui, ó De Miseros 20 Dorcar Miseros não, né? Dá para vocês verem Vermelho Vermelho Laranja Então, quando eu fui medir esse cara Ele em vez de marcar 20 Dorcar Ou qualquer coisa parecida Marcou um valor totalmente nada a ver, pessoal E aí eu fui Fui medir a capacitância Desse eletrolítico aqui De De quantos, sei lá No Q2, ó Q2 Cadê? Não vai pegar aqui, não Eita 33 microfara De vir lá É isso Por 16 volts Então, fui medir esse cara E também não deu certo Aí eu lembrei de seguinte Quando eu comprei esse aparelho, pessoal É Que veio da China Ele veio Desconfigurado também Não Mas aí lendo antes de comprar Sobre esse cara aqui Eu vi que muitas vezes Ele vinha desconfigurado Tá? Como descalibrado Porque vem lá da China Tá? Aí é temperatura Tal É temperatura Aí veio aqui para Manaus Uma temperatura de Ó 31 graus E 78% Umidade relativa Eu vi isso aqui Dentro do quarto Entende? A umidade relativa Afeta a calibração do aparelho Bom O que a gente vai fazer? Eu lembrei do pessoal lá Da LabelNet Professor Romulo Filho O canal dele do YouTube É LabelNet Tá? E ele ensina como calibrar Esse aparelho também Então baseado no método dele Eu vou Eu ontem calibrei Esse aparelho E vou mostrar aqui para vocês Como calibrar Tá? O de vocês Para quem quer que tenha Porque Não vale a pena Ter o aparelho marcando algo Não tem nada a ver em casa E ele tem um self-test E o que a gente precisa Para isso é Eu botei até aqui assim Calibração Que é uns fiozinhos É um jump Tá tudo aqui Tá em curto E são três perninhas Que vai servir para quê? Para conectar aqui No pino Um, dois, três E ligar o aparelho Apertando esse botão Que aí ele já entra no self-test Essa é a forma E aí eu falo para vocês A gente vai precisar disso E de um capacitor Poliéster de 100 nanofarads De 100 nanofarads Tá pessoal? Por quê? Por quê? Eita Porque o aparelho vai pedir Entende? Ele vai pedir Na hora do seu self-test Primeiro vem a parte do jump E depois vem esse capacitor Esse aqui é de 250 volts Pode ser menor Rodrigo de quanto? De 9 volts para cima Tá? Tem esse aqui também Outro cara aí Cadê? É Mas ele é de 100 nanofarads Tá pessoal? Entendeu? Mas é isso E O que a gente vai fazer é Vamos começar esse self-test logo Porque Já passou muito tempo Começando Pega o aparelho Desligado A bateria de 9 volts Tá aqui dentro Sabendo que Poderia estar ligado também Numa fonte de 9 volts E vamos colocar Isso aqui Onde tem que ser colocado Rodrigo Mas é colocar esses terminais Aí mesmo em curto É É isso aí O self-test Consiste nisso Desculpa eu estar demorando Porque eu estou olhando Pelo celular Pela câmera Tão complica Pronto Acho que tá Então olha lá Vamos ver se esse treco Focaliza aí Pra vocês verem Focaliza nessa coisa Tá ali Beleza? Então tá aí Agora o que a gente faz A gente liga o aparelho Tomara que focalize isso Ó Priper capacitou Capacitância de 100 nanofarads Viu? Ele começou o self-test Ó Já mandou a gente Deixar preparado Como eu falei pra vocês Aí O nosso capacitor Espero que esse vídeo Aqui Essa câmera grave Esse visor Então é isso Ó Ele já começou o teste Isso aqui é o self-test É o auto-test dele Olha lá Por favor Isole a prova Então isso aqui Ó A gente tira fora Saiu já Ele já continua direto Bastou tirar Ó E ele continua Olha lá Insira o capacitor Entre os pinos 1 e 3 Tá vendo aqui pessoal? Entre os pinos 1 e 3 Ó 1, 2, 3 Então é entre esse e esse Então vamos lá Vou botar esse cara aqui Ó Tá Tá Botei Ele já reconhece de imediato Acabou Terminou Teste finalizado Ele agora já vai medir Automaticamente o capacitor Vamos ver Esse cara tem que ter Perde de 100 nanofarads Né? Tá aí Show de bola 100.4 nanofarads Uma tensão de perda 0.1% E uma resistência séria Equivalente de 6 ohms Tá Beleza Então tá Já tá calibrado Agora Eu quero matar a prova real Com aquele resistor Que tinha medida estranha Que eu falei pra vocês Então vamos lá Pronto Vamos lá Esse resistor é de 22K Deveria marcar Ah Tá aí Difícil essa câmera Perdão hein pessoal Mas agora ele tá marcando 21.71K 21.71K Beleza Até que enfim Né? Mais uma vez Prova real 21.71K Beleza Então agora tá funcionando Vamos ver outra coisa aqui agora Vamos medir esse outro capacitor aqui Que também é de Supostamente 100 nanofarads Pra ver o que ele fala Esse aqui tem as pernas diferentes Vamos lá 15 ohms esse 110 nanofarads Tá legal E pra finalizar Vamos pra esse eletrolítico aqui Que deveria marcar quanto? Aqueles 33 microfarads Que eu falei pra vocês É isso mesmo? É Olha lá Difícil ver essa coisa É Então vamos lá Colocar aqui Tá aí ó 34.43 microfarads Com uma resistência séria equivalente De 1.5 ohm E uma tensão de perda De 2.3% Show Aparelho tá calibrado pessoal LCRT3 E é isso Então o de vocês aí Que porventura Parou Tá Ou tá marcando algo estranho Cuidado Calibra ele antes Antes de tentar abrir Porque ontem eu ia abrir esse aparelho aqui E lembrei De que ele tinha um self-test Então é isso O máximo que vocês vão precisar aí É um jumperzinho desse E Capacitor de 100 nanofarads Ficamos por aí tá Rodrigo Costa Um abraço Eletronicaparatodo.com E pessoal Se inscrevam no canal Por favor Porque agora o YouTube mudou um monte de Regra e fator E não sei mais o que Então se vocês não se inscreverem Além de não receber Notificação Parece que ela não recebe a coisa nenhuma Então Pessoal que quer ficar ligado aí Então se inscreva no canal Toca aquele sino bendito E O melhor de tudo Curtam o conteúdo Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle